Parabéns pra você, nessa casa querida Muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde, e amigos também Parabéns pra você, nessa casa querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde, e amigos também Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha tudo de bom, do que a vida contém